Olá você que nos acompanha, sexta-feira 29 de outubro de 2021 está no ar o Bom Dia Assembleia. Os deputados estaduais debateram ontem o atraso no pagamento das equipes de saúde que realizam um atendimento domiciliar no Estado. Além disso, debateram também ações de proteção ao idoso durante a última sessão plenária da semana. Na sessão plenária da quinta-feira, o deputado Jacivaldo Isaías do Republicanos repercutiu na tribuna sobre projetos de lei de autoria do parlamentar que beneficia um público idoso e foram recentemente sancionados pelo governo do Estado. A partir de agora, todo o empréstimo feito pelo idoso vai ter que ter a documentação do acompanhante do idoso. Então ele não pode ir sozinho, ele tem que ir com o acompanhante e esse acompanhante tem que deixar uma documentação dentro do processo que foi feito no âmbito do Estado do Piauí. Para que? Garantir, em primeiro lugar, que ele não seja lesado, que ele não tenha nenhum, vamos dizer, nenhum empréstimo fraudulento. Se tiver, vai comprovar que não foi feito por ele. E uma maneira mais fácil de se combater na justiça com provas cabais de que aquele idoso não fez o empréstimo, porque não tem a documentação do acompanhante. O segundo projeto de lei, agora os correspondentes bancários e as agências bancárias vão ter que afixar um papel, um cartaz, avisando a todos aqueles que quem tem 80 anos tem prioridade de entrar, nem entrar na fila, de ser atendido imediatamente. A deputada Tereza Brito, do PV, repercutiu sobre a aprovação de projeto de lei da parlamentar que visa o estímulo ao empreendedorismo feminino no Estado do Piauí. Nós precisamos trabalhar cada vez mais para fortalecer as políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres. E o incentivo ao empreendedorismo é exatamente um dos projetos que nós podemos, sim, fortalecer muito a política de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado do Piauí. A partir do momento que as mulheres têm autonomia financeira, elas, sim, vão cada vez mais se distanciar de pessoas, esposos, companheiros, que sejam violentos dentro das suas casas. Elas vão ter seu autossustento e que elas vão escolher quem é que elas querem, de fato, viver, para viver feliz. Então, o empreendedorismo vai ser muito importante, esse incentivo, esse estímulo no Estado do Piauí. É algo, assim, que eu estou muito fascinada para que aconteça. A parlamentar também requereu à Secretaria de Estado da Saúde que regularize o pagamento do serviço de home care, que é o atendimento e cobertura médica domiciliar de pacientes no Piauí. Nós temos umas crianças que são atendidas pelo programa home care, que é uma empresa que é conveniada com a CESAP e que ela tem equipamentos que dão suporte, desde oxigênio a monitoramento de saturação do oxigênio dos pacientes, monitor cardíaco e também técnicos para acompanhar esses pacientes. E não é tão caro esse serviço para um órgão estadual. É caro para o pai, para nós, cidadãos, pagar, mas para o Estado não é tão caro. E o Estado do Piauí, a Secretaria Estadual está da vida há seis meses, a empresa, e a empresa agora quer tirar todos os equipamentos e para os pacientes procurar um hospital para voltar a morar no hospital. Hospital, não é lugar de ninguém morar. Com equipamentos novos, mais modernos e eficientes, o sistema integrado de fiscalização do novo posto fiscal da tabuleta foi inaugurado ontem. Com a nova estrutura, será possível fazer o monitoramento de veículos e de cargas com mais celeridade. Os investimentos fazem parte do conjunto de ações do Executivo, com a finalidade de garantir a modernização da gestão fiscal do Estado. O objetivo é assegurar mais precisão e segurança no processo de fiscalização. Em média, 120 caminhões passam diariamente pelo sistema de monitoramento do posto fiscal da tabuleta. Não, está ótimo, é válido. Para combater qualquer tipo de narcotráfico é muito válido. É nota 10, eu gosto. É importante esse trabalho, né? Para garantir mais segurança até para os caminhoneiros. Com certeza. Para quem quer trabalhar sério, é ótimo. Os novos equipamentos vão permitir a identificação rápida de cargas com volume ou conteúdo diferente do especificado nas notas fiscais. Aqui eu vi depoimentos que às vezes demoravam 15 dias para liberar a análise de uma carga, de uma nota. Hoje são segundos, frações de segundos. E isso permite uma velocidade maior na economia, já que os caminhoneiros têm esse importante papel de levar e trazer cargas. Também garante com a fiscalização equidade com o fim da sonegação. E significa também grande estabilidade nessa área da receita para mais investimento. O Piauí, com isso, trabalha investimentos na promodernização para mais eficiência. E também aqui na área fiscal, assim como na saúde, na segurança, na educação, na área dos serviços. Em todas as áreas, a tecnologia avançada para mais segurança. O novo sistema de monitoramento custou cerca de 14 milhões de reais. Os investimentos fazem parte do próprio Piauí. Um investimento robusto num sistema integrado de tecnologia a serviço do contribuinte e a serviço da segurança pública de Teresina e do estado do Piauí. Porque, ao mesmo tempo em que ele agiliza a fiscalização do transporte de cargas, liberando de modo mais rápido aqueles caminhões que não têm nenhum indício de irregularidade em relação aos documentos fiscais, ao mesmo tempo ele serve para a segurança pública, porque pode detectar, com esse sistema de escaneamento do caminhão inteiro, eventuais irregularidades de outras cargas sendo transportadas naquele caminhão. Então, portanto, é um instrumento de tecnologia, de modernidade da máquina pública que ajuda o contribuinte, dando mais agilidade na liberação de cargas e ajuda a segurança pública no momento que pode identificar o eventual transporte ilegal de mercadorias. Atenção você, usuário do DETRAN, para esta boa notícia. Um novo sistema deverá ser implantado no órgão até dezembro para facilitar o atendimento, exatamente no Departamento Estadual de Trânsito, nosso DETRAN. A constante instabilidade do sistema do órgão tem sido motivo de reclamação de muitos motoristas e proprietários de veículos que buscam serviços no local. A maioria dos usuários reclamam que, nos últimos dias, não está sendo possível realizar a transferência de veículos. Também não está sendo possível quitar débitos de veículos que foram apreendidos. Quem procura os serviços do DETRAN avalia os transtornos enfrentados diariamente. Eu sempre transfiro o carro aqui, nunca chego aqui para estar no ar. E aqui, no caso, eu estou transferindo um carro que é do Maranhão, sempre eles alegam que está fora do ar. Essa aqui é a terceira vez que eu venho e não faço serviço nenhum. Você gasta o dinheiro, perde tempo e não resolve nada. Sente na pele como é que é aqui. Tudo a gente depende de fila, às vezes de algumas coisas que é enrolação e a gente fica esperando um bom tempo, às vezes coisa que poderia ser mais ágil e não tem um respaldo sem falar na questão do sistema, que às vezes cai, tem problema, mas sempre foi assim, não sei até quanto que vai ser. A agência de tecnologia da informação responsável pelo sistema operacional do DETRAN informou que o problema foi gerado devido ao desligamento de um servidor que armazena os dados do órgão. Os serviços relacionados à Carteira Nacional de Habilitação não foram afetados. A situação é avaliada pelo gerente de tecnologia informática do DETRAN. Nós tivemos um problema, uma panela muito séria de energia, onde um dos servidores principais do DETRAN queimou e diversos dos 11 discos, alguns queimaram, mas nós já conseguimos recuperar isso e colocamos isso e o serviço todo em um outro servidor. Existem algumas demandas que algumas pessoas estão tendo dificuldade, tipo agendamento, porque entra no site do DETRAN e o site a pessoa está salva em cache. Então, para isso, basta lidar contra o F5, que vai atualizar esse cache e ele conseguirá fazer o serviço dele, agendamento normal. Nesse momento, o DETRAN está finalizando um sistema novo de Renavan, que é o sistema de veículo, que deverá entrar no ar já no começo de dezembro. Na realidade, é assim, na segunda quinzena de dezembro, é a previsão. E nós vamos resolver... A maioria das pendências que se tem hoje vai estar resolvida a partir do momento que esse sistema está no ar. Uma pesquisa do Ministério Público do Trabalho alerta para os números de acidentes graves envolvendo crianças e adolescentes vítimas do trabalho infantil. A pesquisa do Ministério Público do Trabalho estima que em todo o país, quase 2 milhões de crianças e adolescentes estejam em situação irregular de trabalho. Possuindo um perfil bem definido, como explica a Natália Azevedo. No Brasil, temos o dado de 1,8 milhões de crianças e adolescentes, entre 5 e 17 anos, em situação irregular de trabalho. Muitas vezes, naquelas que são consideradas piores formas de trabalho infantil. O que pode gerar sérios riscos à vida e à integridade física e psíquica. A população negra e do sexo masculino é a mais afetada. Com a pandemia, os números, os indicadores do trabalho infantil que estão sendo levantados apontam para um acréscimo dessa situação em devido ao fechamento de escola, aumento de vulnerabilidade das famílias em razão da crise econômica gerada. Portanto, a população deve ser conclamada a não consumir produtos ou serviços oriões da cadeia de exploração da criança e do adolescente e efetuar a denúncia através do DISC-100. E essas crianças e adolescentes que podem estar em sinais ou vendendo nas ruas podem ter o psicológico afetado e tendem a frequentar menos a escola. Quando a criança está nesse tipo de violação de direito, que é o trabalho infantil, afeta várias situações, inclusive a questão psicológica. Também afeta a questão da escola, que se chama evasão escolar. Porque a criança, o adulto lá atrás está incentivando a criança a vender, ou seja, está tirando o direito de ela estar na sala de aula. Para isso, precisamos que a sociedade se conscientize que é mais fácil da educação do que desse tipo de ajuda. A sociedade ainda tem esse pensamento, né? Melhor eu ver uma criança, um adolescente de certa idade estar trabalhando. Não. A lei brasileira, o ECA, deixa clara. A criança tem o direito de estudar. Os pais, o responsável, é que tem que dar o sustento, desde o alimentar ao vestir. Se quando o pai, a mãe não tem condição, isso entra o braço do Estado, ou seja, do governo. Entre 2015 e 2020, foram notificados 47 registros de acidentes do trabalho envolvendo menores no Ministério Público. E, de acordo com a lei, o trabalho somente é permitido a partir dos 14 anos e na condição de jovem aprendiz. E em caso de irregularidade, a orientação é denunciar. Nós temos a obrigação de verificar cada situação, de denunciar mesmo, né? De verificar o que está certo e o que está errado, para que o poder público possa tomar as atitudes. Através de uma ação coletiva, o Ministério Público pode, sim, penalizá-los, né? Através do meio judicial, para que eles possam responder judicialmente isso, por uma indenização e outra série de fatores, até um estado de prisão decretado para que se... Vai depender do caso, né? A Secretaria dos Direitos Humanos do governo federal apontou que a violência financeira contra os idosos é a terceira maior do país. Em muitas situações, eles acabam sendo enganados pelos próprios familiares. De acordo com o levantamento realizado pela FEBRABAN, desde o início da pandemia, houve um aumento de 60% de tentativas de golpes financeiros contra os idosos. Por isso, os cuidados precisam ser redobrados. Os golpes andam direto aí no pessoal, nos idosos, de modo geral. Eu vejo que precisa de campanhas para falar sobre esse assunto aí, correto? Esse risco não é escorrendo, porque eu vivo recebendo ligação direta de estádios por aí, pegando o meu CPF, que eu não passo, não me documento por telefone para ninguém, mas de estádios, um dia que eu recebo três ligações é pouca. Nós que somos já da idade, não podemos mais confiar em ninguém. Digamos, eu chego aqui e o cabra diz, apá, você quer uma ajuda? Aí eu vou e eu quero, pá, para mim daqui, aí eu vou do meu cartão e é onde cai o golpe, né? Agora você andando com um companheiro, um filho, um neto, uma coisa, aí fica mais difícil. Não tenho medo, colega velho, não vou admitir para você não. Neste cenário, os empréstimos consignados também têm gerado muita dor de cabeça para servidores públicos, aposentados e pensionistas. Hoje nós estamos com uma economia completamente abalada e o excesso de crédito no mercado, a esse público, servidor, aposentado e pensionista, é muito ousada. E como acaba sendo ousado e a necessidade só tem crescido, as oportunidades são as maiores possíveis e os servidores acabam não se atentando ao contrato, aquelas letrinhas pequenas e acabam caindo em golpes, infelizmente. E nós temos também o cartão de crédito consignado, que é justamente quando o servidor já utilizou toda a sua margem consignável, que hoje é de 40% do salário, e aí acaba, na necessidade, ou então no excesso de oferta, acaba caindo no conto do cartão de crédito consignado, né? Que é um... que o servidor aposentado ou pensionista faz o saque do limite do cartão, achando que é um empréstimo nas vias convencionais. E lá na folha de pagamento, acaba pagando o mínimo e ele achando que está pagando a prestação, quando passa dos 60 meses, vê que o empréstimo não foi liquidado e descobre que caiu num conto, né? Porque... por falta de informação. A Delegacia de Proteção ao Idoso tem atuado com a finalidade de investigar os golpes e punir os criminosos. Somente no ano passado foram registrados 396 boletins de ocorrências. Já em 2021, de janeiro até agora, foram 434 ocorrências registradas. Lamentavelmente, né, nesse... durante esse período de pandemia, né, esse período de isolamento social, percebemos que hoje houve um aumento significativo dos crimes patrimoniais. crimes cometidos por meio de telefone, né, aumentou bastante. E também houve uma nova modalidade de delito, que era o delito do motoboy, que chegou a acontecer não só no nosso estado, mas em vários outros estados da federação, onde o motoboy ia na residência pegar o cartão do idoso, dizia que tinha um problema em sua conta. Isso aconteceu bastante durante o maior período de isolamento. Mas ainda, né, ainda verificamos, com relação aos dados do ano passado, um aumento significativo dos delitos de estelonato e furto. Eles tiveram um aumento significativo e ainda faltam dois meses para acabar o ano e nossos números já são maiores que os números registrados no ano passado. Procure ajuda de um funcionário dentro da agência. Não solicite ajuda de estranhos, de terceiros que estão por perto, até de pessoas que você pode achar que são da instituição financeira. Porque muitas vezes pessoas se infiltram ali, se passando por alguém da instituição financeira, com a roupa da cor da instituição para confundir. Então eu recomendo, não, você vá e fale com o seu gerente, com um funcionário de fato da instituição para lhe ajudar na operação. As denúncias são realizadas através do telefone 99450-0448. E no próximo bloco, Teresina passa a oferecer atendimento odontológico de urgência. Um dia eu acordei e decidi cuidar da minha saúde. Cuidar do meu corpo e também da minha mente. Praticar exercícios, ter alimentação e hábitos saudáveis, tudo isso me faz muito bem. Assim, vou me prevenindo contra uma série de doenças, entre elas o câncer de mama. Faço o autoexame e vou periódicamente ao médico fazer um check-up. Cuidar de si mesma é uma prova de amor. A TV Assembleia apoia o Outubro Rosa. O governador Wellington Dias sancionou uma lei que garante o atendimento especializado para pessoas com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade e dislexia em provas de concursos e vestibulares. Especialistas veem de forma positiva a iniciativa. A lei, sancionada pelo governador Wellington Dias, foi proposta pelo deputado estadual Franzé Silva, do PT. Agora, para ter acesso ao atendimento especializado, os candidatos que possuem dislexia ou TDAH devem apresentar um laudo médico profissional comprovando o diagnóstico. Os candidatos poderão ter um tempo adicional de uma hora e meia para responderem às provas. Um profissional ledor para auxiliar na leitura, além de um profissional transcritor para auxiliar na escrita e preenchimento do cartão resposta. E também uma sala diferenciada para os candidatos com TDAH ou dislexia que solicitarem o profissional ledor ou transcritor. Os candidatos poderão também ter acesso a uma correção da prova escrita e da redação avaliada a partir de uma matriz de correção específica para participantes disléxicos e por uma banca especializada no assunto. A dislexia e o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade são dois problemas que atrapalham a concentração e a capacidade de leitura de texto. O TDAH é um distúrbio neuropsiquiátrico, é um dos mais comuns que se iniciam na infância. Clinicamente se baseia por dificuldade de atenção, hiperatividade, impossividade e uma instabilidade emocional, prejuízo na regulação emocional. Então essas pessoas acometidas vão ter queixas frequentes de esquecimento, de desatenção, então começam as coisas e não terminam, tem muita procrastinação, dificuldade de se organizar. O adulto com hiperatividade muitas vezes não se manifesta como a criança de ficar correndo, caminhando de um lado para o outro, mas a hiperatividade no sentido de falar muito, de interromper uma pessoa antes que ela termine, de sentir uma inquietação. A dislexia, ela também é outro distúrbio do aprendizado, que o paciente tem uma dificuldade mais proeminente na leitura e na escrita. Então são pessoas que frequentemente cometem erros ortográficos, como trocar letras ou omitir letras, e acabam tendo dificuldade nos estudos, no entendimento e memorização por conta desses déficits. Esta pedagoga explica que a nova lei traz igualdade e que os acometidos pela TDAH e pela dislexia podem agora ter chances mais equivalentes de competir em provas, concursos e vestibulares. Existem pessoas que têm dislexia, existem pessoas que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e não sabem. E às vezes fracassam, às vezes não conseguem atingir, em relação a nível acadêmico, os seus objetivos, mas porque elas realmente não têm esse acompanhamento e não sabem que realmente têm. Então quando uma lei como essa é sancionada, nos dá esperança de que essas pessoas também agora possam ter um acompanhamento e um auxílio em relação a esses exames. Em relação a essa lei que foi recentemente sancionada pelo governador, eu acho que foi uma conduta muito importante para essa população, porque sabendo que eles têm essa dificuldade, a partir de agora eles vão ter o atendimento que eles merecem, que é estar em uma sala separada, com menos distratores, ter um tempo maior para poder preencher a prova. Se for aquele paciente com dislexia, tem um profissional ledor ou um transcritor para ajudar em qualquer dificuldade, até mesmo o preenchimento de um gabarito. Então é muito importante o reconhecimento, é um passo bem grande que a gente deu em prol dessa população. Você já sentiu aquela dor de dente ali na madrugada, que você age de forma desesperada, sem saber muito o que fazer? Atenção para esta notícia. Os terezinenses que precisam desse tipo de atendimento podem buscar o serviço de forma gratuita. A Fundação Municipal de Saúde oferta o atendimento nas unidades de pronto atendimento das zonas sul, norte, sudeste e leste. Há nove meses, João exerce o cargo de cirurgião dentista em uma unidade de pronto atendimento e sabe bem a importância desse atendimento bucal imediato para evitar as temidas lesões ou complicações na boca. Alguns casos são por cárie, entendeu? A cárie já chegou a um ponto que o paciente não tratou, infelizmente ele não tratou, e aí ela atingiu a popa e aí tem aquela dor aguda, intensa, entendeu? E aí o paciente vem para a gente tirar. Mas também pode ser causado por trauma, que eu também já cheguei a atender pacientes que chegaram aqui por conta de trauma, entendeu? E aí são vários os casos que os trazem até aqui. Só que aqui a função da UPA é tirar a dor do paciente, estabilizá-lo, tirar a dor. Depois de feito todo o procedimento, ele é orientado a procurar UBS. Aí de lá ele segue todos os passos, até o fim do tratamento. E buscando tornar mais dinâmica essa oferta de serviço odontológico de urgência, a Fundação Municipal de Saúde descentralizou esse atendimento imediato, ofertando acesso durante 24 horas nas unidades de pronto atendimento das diversas zonas da capital. Como explica Aniara Aires. O paciente que necessitar de serviço odontológico é que morar na Zona Sul, ele vai ter acesso ao serviço de urgência na Zona Sul, que é na UPA do Promorá, igualmente nas demais zonas. Zona Leste, UPA do Satélite, Zona Sudeste, UPA do Renascença, Zona Norte, temos o Hospital da Primavera e o Hospital do Mariano Castelo Branco. E entre os serviços considerados de urgência estão os que envolvem dor intensa, sangramento ou causados por trauma. E para ter acesso a esse serviço de urgência, é preciso de documento de identificação com foto e também o cartão do SUS. Para o paciente ter acesso ao serviço odontológico de urgência, basta ele levar o cartão do SUS e documento de identificação. Mais de 600 pessoas estão na fila de espera aguardando por um transplante no Piauí. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde que alerta sobre a importância da doação de órgãos. A Central Estadual de Transplantes realiza o monitoramento da situação. Atualmente, 688 pessoas no Piauí estão aguardando por um transplante. Além da quantidade de pessoas que precisam de um órgão, é importante haver a compatibilidade entre o doador e o receptor. Tem muitas pessoas que dependem de um órgão para sobreviver e precisam de uma doação, né? E é muito importante, é a minha opinião, que eu doaria, se fosse o meu caso. Eu acho muito importante, muito importante. Tantas pessoas que precisam realmente, né? E é muito bom a gente ver que uma pessoa recebeu um órgão assim e poder viver novamente, né? Viver, ter saúde de volta, voltar para o convívio da família. É muito bom, é maravilhoso. Eu nunca doei, né? Nem ninguém da minha família não precisou, graças a Deus. Mas é um caso a se pensar. De acordo com os dados, 428 pacientes no Estado estão à espera por um transplante de córnea. Já 260 pessoas estão aguardando por um transplante de rim. Neste cenário, as campanhas de conscientização sobre a importância da doação são fundamentais para esclarecer a sociedade sobre o processo. A nossa lista é muito grande e piorou muito com a pandemia, porque passamos praticamente quase um ano e meio com muitas dificuldades com esses procedimentos. E a lista de espera, ela acho que aumentou no Brasil todo. E o transplante, ele é muito especial, porque só existe transplante se houver uma doação. Então, é muito importante a participação da população e as campanhas, elas passam a ser fundamentais. Porque a nossa população, ela precisa ser conscientizada desse procedimento. É um procedimento que salva vidas. São vários piauienses que aguardam em lista de espera para retornar sua visão, para melhorar sua qualidade de vida recebendo um rim, porque o tratamento de hemodiálise, ele é muito importante, mas é um tratamento que limita muito a vida das pessoas. E também os outros órgãos, que aí é questão de vida. Quem precisa de um fígado, de um pulmão, de um coração, é salvar a vida, porque não existe outra possibilidade de tratamento. Pacientes diagnosticados com a Covid-19 não podem realizar o processo de doação. O paciente com Covid-19, ele tem contraindicação absoluta para ser um doador. Então, hoje, entrou na nossa rotina de exames o RT-PCR para Covid-19, que é o exame que detecta o vírus, a presença do vírus. E não são tão infrequentes, infelizmente, ainda. Mas, havendo positividade no exame, esse doador, embora ele tenha manifestado em vida a sua vontade de ser doador, ele está com contraindicação absoluta para ser um doador de órgão. E os receptores, que nós também fazemos. Então, todo paciente que foi classificado para receber um órgão, na sua internação, logo do hospital, ele faz os testes de Covid. Então, se ele estiver com presença de vírus, o transplante será suspenso, ele retorna para a lista e vai esperar uma próxima oportunidade. Ok. É importante, então, a manifestação, especialmente entre os familiares, do desejo de doar órgão. É um ato muito importante que já salvou milhares e milhares de vidas. Olha, há menos de uma semana, para o dia de finados, os cemitérios da capital já começam a ficar mais movimentados. Muitas pessoas aproveitam para fazer visitas antecipadas aos túmulos, mas tem aquelas pessoas que aproveitam também para conseguir uma renda extra. No cemitério São Judas Tadeu, zona leste de Teresina, a entrada já recebeu nova pintura. Em vários pontos do local, serviços de reparação na estrutura que devem ser concluídos nesta sexta. Tudo para receber os visitantes no dia de finados. E quem também já está se preparando para a data são os ambulantes. A dona Magnólia já está montando a barraca dela de venda de coroas de flores. Ela espera um aumento nas vendas em comparação com a data do ano passado. No ano passado que estava pior, deu tudo certo, graças a Deus vem de tudo. Então acho que a expectativa desse ano vai ser até melhor. Todo mundo está apostando no dia dos finados? Eu estou bem confiante. Embora boa parte dos visitantes façam a visita no dia de finados, há quem prefira ir antes da data, para evitar as aglomerações. É o caso da Eva, que já veio fazer a limpeza do túmulo dos entes queridos e também realizar as tradicionais homenagens. Quando a gente tem as pessoas da gente, ou sem ser da gente, a gente tem que respeitar e criar um acolchego, um conforto, uma amizade. E tem que gostar dele, sendo vivo ou morto. E quem é religioso sabe disso. rezar pelos vivos e pelos mortos. Não é só os vivos que precisam de conforto, os mortos também precisam. Então eu acho que isso é importante, você vir visitar o seu querido que ficou ali, porque eles precisam também de luz, de orações. No próximo bloco, você vai conferir os comentários e dicas culturais do que está acontecendo pela capital piauiense. É a participação de Alexandra Theodoro. A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86-3326-2300. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora é só interagir. TV Assembleia é o que liga. Hoje é sexta-feira, né? E tem aquela expectativa dos acontecimentos da cidade. e os fatos do final de semana. É a participação da Alexandra Theodoro. Bom dia para você, Alexandra. Mais uma vez, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia também aos nossos telespectadores. Eu trago, sim, algumas dicas, né? Para o final de semana. Mas muitas vezes também a gente falando de assuntos relacionados a datas comemorativas. Enfim, então tem bastante coisa para a gente falar hoje. Olha, vou começar falando sobre o fato de que finalmente a atriz Gisele Soares lançou o seu livro, Bonjour, onde ela fala sobre a sua experiência na França, as pegadinhas. A gente tem inclusive imagens aí, as pegadinhas do idioma e também as dicas de adaptação para quem está em busca de se aventurar no exterior, Bartolomeu. E o lançamento aconteceu em tarde de autógrafos aqui na capital, em Teresina, na última quarta-feira, dia 27. A Gisele estava muito feliz, até porque esse livro, segundo ela, ela pensava em lançar bem antes da pandemia, né? Talvez meses antes. E aí veio a pandemia, teve essa questão da pausa para todo mundo, né? Não se podia fazer muita coisa. E aí ela terminou a obra, né? Essa questão da revisão, de mandar na realização dos outros trâmites antes da publicação propriamente dita. Já tinha vindo aqui na TV Assembleia para falar para a gente dessa vontade. E aí agora, por isso que eu coloquei o finalmente ali, porque é tão bom quando a gente consegue realizar algo, né? Bacana. E esse livro, quem não conhece, mas certamente todos nós desejamos conhecer um outro país, uma outra cultura, é algo totalmente diferenciado, né, Alexandra? É verdade, é verdade. Se a gente chegasse meio perdido, um livro desse aí conta muito, né? Até pela experiência dos micos, né? Quem já passou isso no exterior sabe muito bem, né? Fica até a dica para um quadro, quem sabe, de outras pessoas que já tiveram oportunidade de ir para o exterior e outros países que não somente a França e pudessem, de repente, estar dando dicas. Até porque nesse retorno as coisas também estão muito diferentes. Não é como viajar, como antigamente. Não é viajar como era antigamente. Bom, vamos falar de outras coisas relacionadas à cultura também. Olha só, o Encontro Nacional com Fluências do Teatro Brasileiro vai acontecer de 3 a 6 de novembro aqui em Teresina, portanto, a próxima semana inteirinha. E é um trabalho do coletivo Piauí Estúdio das Artes. O Estúdio das Artes, o coletivo Piauí Estúdio das Artes, é um dos grupos culturais mais importantes do estado do Piauí e, atualmente, é um dos coletivos teatrais mais articulados da região norte e nordeste. Está comemorando, em 2021, 10 anos de atividades e traz o Confluências do Teatro Brasileiro. E olha só a programação como está incrível, né? No dia 6, por exemplo, começa dia 3. Aí você está vendo aí dia 3, dia 4. Vamos lá. Silmara Silva vai fazer uma mediação nessa temática Mulheres, Teatro, Luta e Empoderamento. Super bacana esse trabalho. Mas vale lembrar, Bartolomeu, que dia 6 vai ter a apresentação do espetáculo BR Trans. Isso aí, olha, com Silveira Pereira. E é importante lembrar também que, nesse evento, Confluências do Teatro Brasileiro terá oficinas e mesas redondas, o que é extremamente importante. Aliás, com temas bem pertinentes, como, por exemplo, Mulheres do Teatro, Luta e Empoderamento, Teatro Negro na Contemporaneidade Brasileira e Teatro LGBT, que ia mais perspectivas e desafios. Então, são assuntos muito pertinentes da sociedade e que trazem para esse universo do teatro, porque, muitas vezes, isso é discutido nos próprios... nos bastidores, principalmente. Então, assim, por exemplo, para uma pessoa LGBTQIA+, por exemplo, muitas vezes essa pessoa é discriminada no ambiente de trabalho, não só no ambiente de trabalho mais formal, mas no ambiente de trabalho também artístico. Então, discutir isso e como essas questões se manifestam diante das condições de trabalho é extremamente importante. Então, vale a pena conferir, não só pela arte, não só pela comemoração dos 10 anos do coletivo Piauí Estúdio das Artes, mas também pela importância de discutir temas do social, né? Dessa relação social do cidadão dentro do universo teatral. O estado do Piauí, que tem muitos grupos teatrais, né? Se notabiliza muito bem, então, o nosso teatro muito bem representado, Alexandre. Ah, demais! E quando o Piauiense, grupo de teatro Piauiense chega lá fora, quando eu digo que chega lá fora, assim, vai para um evento no Ceará, num festival, vai para um festival em Curitiba, vai para um festival em qualquer lugar desse país, não faz feio, não, viu, Bartolomeu? Aliás, faz muito bonito. E tem gente que até fica se perguntando, nossa, do Piauí, é do Piauí, sim. Pois é, eu acho que os demais brasileiros têm que parar, então, com essa mania de admirar algo bom do estado do Piauí, que o Piauí é um estado como qualquer outro. Aliás, nós somos diferenciados no sentido positivo com as nossas peculiaridades. E vem aí dia 31, domingo, né? Já? Você já separou sua fantasia? Eu não, mas meus meninos já, inclusive já hoje na escola. Não tem como fugir, né, Alexandre? Não, não tem como fugir. E justamente o que eu vou trazer hoje relacionado ao Halloween, é só pontuar isso, né, que o dia 31, que é domingo, está associado ao Halloween, que, na verdade, tem origem celta, e foi parar nos Estados Unidos, ficando mais popular, né, que é a cultura que a gente conhece lá na terra do Tio Sam. Mas o fato é que, em 2003, um projeto de lei federal do deputado Chico Alencar e também da vereadora de São José dos Campos, a Ângela Guadagnin, eles propuseram adotar o Dia das Bruxas, né, o Halloween. A gente está vendo algumas imagens aí do Dia das Bruxas, assim, lá nos Estados Unidos e tal, né? Mas eles propuseram adotar o Dia das Bruxas como o Dia do Saci. Olha só a confusão lá no Congresso, viu? E esse lance de adotar como o Dia do Saci é para resgatar as tradições e lindas brasileiras, né? A gente está vendo aí o Monteiro Lobato, que foi um... Que é um escritor que realmente valorizou bastante, né, esse personagem no sítio do Picapau Amarelo, né? E por aí vai, então, eu acho que vale a pena. Agora, eu acho que dá para ter uma convivência, né, harmônica, né, com as diferentes culturas. Se já tem a tradição, quem quiser, como nós estamos vivendo um momento de liberdade, de expressão, Quem quiser comemorar o Halloween, que comemore. Quem quiser comemorar o nosso Saci Pirerê, que comemore também. E se comemorar junto, é melhor ainda. Tem espaço para todo mundo, né? Se comemorar junto, sem aglomeração, é melhor ainda. Tem mais dicas, então, Alexandra, para o final de semana? Tenho sim. Quero lembrar que neste sábado tem a live da Parada da Diversidade às 17 horas. Ela está acontecendo pelo segundo ano em formato online, através do canal do Grupo Matisse. Então, fica essa dica, tá bom? Tá bom, Alexandra. Alexandra, e só lembrando que logo mais às 11 horas tem Pauta Cultural. Espero vocês, nossos telespectadores. E parabéns pela gravação dos 10 anos do Pauta, na expectativa. E agora, as últimas notícias direto do site da TV Assembleia. Olá, no TV Assembleia.org, você confere. O Elton Dias e Rafael Fonteles inauguram um sistema integrado de fiscalização do posto fiscal da tabuleta. Prefeitura pede aumento da multa e responsabilização criminal durante a greve de motoristas e cobradores. Câmara aprova projeto que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer. Presidente sanciona a lei que prorroga isenções do ICMS por 15 anos. Senado aprova projeto de lei que protege vítima em julgamentos de crimes sexuais. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia ao vivo pela internet. Basta acessar tvassembleia.org barra tv ao vivo. Nos siga nas redes sociais. No Instagram é tvassembleia.pi. A fanpage tvalep.oficial. No YouTube, Legislativo Pi. Até mais! Para você um feliz final de semana. Até segunda!